E se esta na praia com duas viagens Ó a luz está em barriga Fala a luz na calabaza Fala para a volta Para um velho de 16 5 minutos Para o dia e 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 o dia Uma boa viagem Água quente Gostosa Inboard Viagem Recicla, eu sou a King, eu sou a King Boa Viagem, King Boa Viagem. É uma praia muito bonita, já conhecia, mas é muito legal, faz tudo frio, aqui na praia de Porto de Viagem aqui em Recife, é uma praia muito bonita, olha aqui na Praia de Boa Viagem, aqui na Praia de Boa Viagem, o tubarão pega de 6 a 7 pessoas por dia, conforme eles estavam falando aqui, eu só vou entrar na hora que esse tubarão pega a sede. E aí E aí